Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 É, eu dei mole, eu podia ter chegado até aqui no último vídeo, né? O que uma cama faz aqui? Quero Com certeza quero Seria um lugar que fazia mais sentido, né, terminar o vídeo Ainda bem que não apareceu o Fantasma Enquanto dormia Vamos lá, quero salvar sim Vamos lá subir pro telhado, né? Eu acho que é o telhado aqui Nós estamos no telhado Espero que Rei tenha fugido Olha, lá no outro telhado Tem fumaça ainda da chaminé Deve ser onde McNeil está Como vamos ir até lá As portas estão trancadas Vamos ver ao redor se não tem alguma maneira Ok, primeiro Ah, começou a batalha Eu ia só escorregar, mas Ih, esse morceguinho me chorou Vamos lá Vamos lá Tem alguma coisa aqui? Não Então cai à toa Não tem como ir pro outro lado ali Só tem como ir pra cá Ah, mas é a batalha Em algum lugar desses aqui Tem alguma coisa Ué Ou será que não tem, não? Não é possível que seja doideira da minha cabeça Tá, subiu tudo aqui Então vamos pro Pra próxima ponta Porra Mais um morcego, né? Hum Aqui tem a corda Med Você sabe que A gente não consegue chegar lá O que um gancho faz aqui em cima? Tempo Mid Ei Cada hora eu troco o nome dos outros Parece que tudo ocorreu conforme planejado Como foi dentro? Tiveram problemas? Bem, eu teria ajudado Mas eu precisava achar algo primeiro Fui assustador Havia um monte de fantasma e coisas Mas tudo deu certo Para um dos seus planos, eu acho Obrigado Obrigado, eu acho Então temos que ir pro outro lado Mas antes disso Precisamos que Me ajude a achar algo Tá falando disso? Ei É a minha corda Isso é que procurava Um tipo de coisa engraçada De se deixar no telhado Não se preocupe Com isso Estaremos lá em um instante Ip Foi por pouco Eu vou fingir que foi de propósito É isso aí É isso aí Não, é pior que tipo A dificuldade real de fazer isso aí Tá que pariu Enquanto você estava com a parte fácil do telhado E descansando um tempo aqui Ei Ah, foram as coisas que ficam difíceis Ele tá aqui E depois você pula os telhados assim Tome cuidado Senão irá se machucar trabalhando duro assim Ok, ok Desculpe, tipo Não sabia que você Ia ter que lutar com fantasmas Pra gente Pra gente entrar Certo, me desculpe Então vocês podem se animar? Tá bom Bem, tem aquela parada ali Mas eu vou dar um olhinho Pelo telhado Pra encontrar alguns itens Que eu tenho certeza que tem Aqui Suelo Ai Eu acho que é um item Que aumenta a agilidade Opa Rei subiu o level Mas não aprendeu o Jolt ainda Tudo bem Então eu acho que é do outro lado O item que eu tô pensando Não Vou tentar descer aqui Porque a coisa eu volto E vou na outra Vitamina É, eu vou voltar aí na outra Porque eu acho que aqui é o caminho certo Não dá pra ir pra cá Não dá pra ir pra cá Ah Como é que eu não ouvi a sua entrada aqui? Meu Deus do céu Um grito de uma mulher Oh meu O que está fazendo o senhor McNeil Volte aqui Sua megera Hehehe Tihihihi Volte aqui Sua megera Hehehe Tihihihi Ah cara Não acredito nisso Que que quem está aí Não importa quem somos Nós viemos pegar de volta o dinheiro que roubou Ihhh Ihhh Não tenho nada a ver com isso Deixe-me fora dessa Pegar de volta? O que quer dizer? Eu sou Eu sou Ah, vamos lá Senhor McNeil Você enganou as pessoas do vilarejo Pra usar o dinheiro No seu divertimento Não é isso? Basta Você é uma desgraça Para os McNeils São eles de rei Esses são os fantasmas que matei Os fantasmas do McNeil Hum Você não surpreendeu antes Mas desta vez Irá enfrentar todos nós Não é desculpa Para o McNeil É o famoso Megazorda de monstro O pessoal sempre chega e Sinta nossa ira Tem cinco pessoas Aí o pessoal fala Vamos virar um só Opa Eu vou usar Jump Corre Rouba alguma coisa Por favor 45 Muito bom O que é que eu vou usar No geral, ele é um jogo que no início você não tem muita variação de ataque não. 66, boa garoto! RL, Simon, Slay Jump de novo. Eita! Ah, eu estava achando que ia ser um ataque mais de Raja de Cláudia. Principalmente porque eu vejo o Flay e eu lembro do golpe da Luca do Chrono Trigger. E é o último golpe dela. Ah, então... Eita! Merda, hein? Não, você usa Enderm em si mesmo, Simon e... Jump de novo. Ah, matou já. Achei que ia demorar mais. Uaaaah... O que aconteceu? Eu estava... Eu... Apenas eu nunca... Ix... Acalma-se, velho. Aqueles foram seus antepassados. Nós viemos aqui para tomar seu dinheiro, ok? Você é um idiota, não? Rápido! Mostre aonde está o dinheiro. O... O dinheiro está lá! Por favor, não me mate! Oh, por favor! Ei, Mad! Venha ver toda essa grana! Seu banana! Seu banana! É um idiota! Esses ladrões são muito mais viril que você! Aaaaah... Apenas espere! Nós veremos quem ri por último! Seus pirralhos! Eu mostrarei o verdadeiro poder aqui! Mal sabia dos heróis de Stella Woods que... Ok... O problema real não começaria até o dia seguinte! Foi muito divertido! Não foi, Rei? O McNeil parecia um bobo! Ninguém pode nos derrotar! Somos melhores! Eu não sei se seria tão longe, né? Mas eu direi que correu tudo bem naquela noite, né? Na última noite! Mal posso esperar para ver o olhar que eles estarão ao ver o que nós fizemos! Yep! Até as pessoas do vilarejo irão nos tratar agora com respeito! Pode apostar! Não roubamos mais nada ultimamente! Mas... Nos livramos do Nuz, certo? Vamos ir ao vilarejo! Quero ver todos dizendo que estão gratos por nós! Então... Uma coisa que eu vou fazer antes de terminar o vídeo... Eu vou lá na... No meu mestre! Que talvez eu tenha aprendido o suficiente para ele me ensinar uma magia! Sábio no کے de casa! Tchau! O meu mestre! É que eu vou ver! De novo, é никitinho! Parece inofensivo nunca ia me abandonar! Ele vai estar em comum! Eu estou em comum! Eu estou em comum! Eu estou em comum! Eu estou em comum! Vamos lá no mestre novamente, para ver o que ele tem para me ensinar. Bem-vindo estudante, Médio, você merece uma recompensa, então eu te dou isso. Aprendi Frost. Não. Não. Eu estava achando que ia aprender Magic Ball também. Não que seja um ataque que eu use muito, mas eu estou com a meta de aprender todos os ataques, então... Mas enfim, no próximo episódio eu vou estar indo aqui no vilarejo para ver o que está acontecendo. E é isso. Até o próximo episódio. É nóis!